Nossa Senhora Deus que me livre, que mentira, cabeluda Acreditei pra não perder um camarada Esse sujeito me contou um absurdo Que na guerra de Canudo ele era capitão E que num tiro que ele deu de granelheiro Abalou o mundo inteiro, derrubou trinta avião A mesma bala passou no praneturano Mergulou no oceano e foi sair lá do Japão Nossa Senhora, que mentira, cabeluda Eu só ouvia e não podia dizer nada Deus que me livre, que mentira, cabeluda Acreditei pra não perder um camarada Nossa Senhora, que mentira, cabeluda Eu só ouvia e não podia dizer nada Deus que me livre, que mentira, cabeluda Acreditei pra não perder um camarada Eu não consigo esquecer um só momento De um amigo que me falava a verdade E disse ele que nadou quarenta dias Enfrentando a parisia na maior velocidade Pra conseguir ver a princesa Isabel Na arzinha de Noé, no mar da tranquilidade Nossa Senhora, que mentira, cabeluda Eu só ouvia e não podia dizer nada Deus que me livre, que mentira, cabeluda Acreditei pra não perder um camarada Nossa Senhora, que mentira, cabeluda Eu só ouvia e não podia dizer nada Deus que me livre, que mentira, cabeluda Acreditei pra não perder um camarada Nossa Senhora, que mentira, cabeluda Eu só ouvia e não podia dizer nada Deus que me livre, que mentira, cabeluda Acreditei pra não perder um camarada Nossa Senhora, que mentira, cabeluda Eu só ouvia e não podia dizer nada Deus que me livre, que mentira, cabeluda Acreditei pra não perder um camarada Nossa Senhora, que mentira, cabeluda Eu só ouvia e não podia dizer nada Deus que me livre, que mentira, cabeluda